Everybody fuck it up! Bom, então sem mais enrolação, vamos correr, eu achei aqui uma corrida arrancada, pra gente ver com que é que funciona, correr o tal do drag, né? Sim, vamos lá, agora, vamos para a finalização. Ah, mais ou menos eu entendi A gente tem que esquentar os pneus antes E daí sair Bom, é um pouquinho diferente Até entender certinho Mas eu gostei, achei legal, é bem diferente Vamos ver se a gente tem que achar outra corrida Desse estilo Pra gente Prender de novo Essa aqui acho que eu fiz agora Mas vamos fazer de novo Não sei se foi essa que eu fiz agora Eu acho que é a mesma corrida, galera Caralho É bem dificinho ali a parte da saída Bom, beleza A gente fez aí de novo a corrida A parte de esquentar o pneu eu entendi Só a parte da arrancada que tem que pegar o jeito ainda Mas vamos fazer uma outra corrida agora Um pouco mais comprida pra gente ver Vamos correr aqui com Deixa eu ver Uma Robin Teleportar Beleza, esse aqui é um driftzão A gente conseguiu mais que 2600 pontos É, 26 mil pontos Ah, eu tenho que ficar perto dela pra somar É isso? Acho que é isso a lógica do bagulho Estamos indo bem Estamos indo bem Falta só Seis mil pontinhos Cinco mil pontinhos Caralho Jurei que Jurei que eu ia Pular naquela Nossa, velho No que que eu bati ali? Só pra eu entender Cara, o ronco desse carro Tá muito bonito Cara, o ronco desse carro tá muito bonito Beleza, tá suave Beleza, tá suave Nossa, velho Dei no meio do carro Nem vi Do carro Do carro Beleza, a gente conseguiu Bater a meta ali Até bem mais que a meta 76 mil pontos a gente fez Dá pra caralho Vamos fazer mais uma corridinha Com aqueles drag lá Foi só pra gente aprender mesmo Vai Beleza, agora vamos fazer Um sprint Aqui, ó, tá do lado Um drift com uma nu Será que a gente faz esse? Vamos Vamos fazer Vamos fazer esse aqui, ó Este Congratulations, friend You aced my school run Now I shifted up a gear Insane, man Magnus posted a challenge Hey, check this Urban outlaw himself Oh, whoa, whoa, whoa I'm hearing some crazy things, guys Telling me it's legit Damn right, man Man, we totally spoke to Hey, if this don't get Magnus' attention He should probably retire We got him right where we want him, man Come on, Magnus We're coming after you, bro All right, boys I'm gonna go see who's out there You coming? I'm sorry But who out there Just got challenged by Magnus Walker And who out there Is gonna kick his ass, too, man The night is young I appreciate the support, Travis That's not the way to his heart Like, you know the way to anyone's heart It's just another video We'll see if we can find another drag Here For us to finish Drag, drag, drag Missions Eventos Ó, aqui tem mais um drag, eu acho Corrida de arrancado Vamos tentar fazer essa bagaça Esse aqui vai ser mais difícil, hein, galera Esse aqui tá no... Tá no médio, pá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.